3 chás naturais para um cabelo incrível, dicas infalíveis, chá de alecrim, crescimento poderoso, por que usar? Esse é o segredo para um cabelo forte e saudável, o alecrim ativa a circulação no couro cabeludo, estimulando o crescimento e ajudando a fortalecer os fios, fica incrível! Como você vai usar? Ferva um punhado de folhas de alecrim em água por uns 10 minutinhos, espere esfriar e use como enxague final após lavar o cabelo. Chá verde, controle da oleosidade. Se seu cabelo fica oleoso rápido, o chá verde vai equilibrar essa produção de óleo, deixando os fios leves e soltos. Perfeito para quem quer um cabelo soltinho e refrescante. Como usar? Faça uma infusão com um ou dois saquinhos de chá verde. Deixe esfriar e aplique direto no couro cabeludo ou com um enxague final. Chá de camomila ilumine com suavidade. Por que usar? Quer aquele brilho natural e uma iluminada nos tons claros? A camomila é a opção perfeita para deixar o cabelo mais claro e luminoso, com uma cor super suave. Você vai ferver a camomila por 10 minutos, espere esfriar e aplique nos fios, deixando agir por 30 minutos. Se puder pegar um solzinho, fica ainda melhor. Para mais dicas, inscreva no nosso canal.